Música Olha, uma coisa que tem muita importância em obra é a integração. Então, integração de informações. Se eu tivesse uma metodologia, um sistema que integrasse todas as partes produtivas da obra, junto com o meu orçamento, junto com o meu planejamento, junto com a minha EAP, mais os recursos, e conseguir fazer isso todos os dias, o tempo inteiro, isso realmente solucionaria 90%, 100% dos problemas em obra. Música Olha, a plataforma do Cienge, junto com a Genin, ele trouxe realmente a integração completa que a gente precisava para poder tomar decisões a curto prazo, decisões ágeis, decisões definitivas, para poder atingir os objetivos da obra, que são a qualidade, o cronograma e os custos. Em obras muito grandes, onde você tem mais de 30 mil metros quadrados, você tem várias frentes de trabalho, você precisa administrar essas frentes de trabalho, o que é humanamente possível. Agora, essa integração do Cienge com a Genin, de fato, trouxe, na prática, resultados ágeis, reais, confiáveis, onde realmente eu posso tomar uma decisão estratégica, rapidamente, sem afetar o cronograma, sem afetar o planejamento e tendo o custo na mão. Música Se a gente for olhar hoje, uma ferramenta como a Agilin, ele não traz só tecnologia, ele traz um conhecimento de negócio, de gestão de um pedaço importante da construção civil, que é a gestão do planejamento e execução de obra. Então, se a gente for olhar, isso é a espinha dorsal da condução de uma obra hoje. O que acontece? O ERP, estando acoplado a uma ferramenta como essa, tanto ele serve como input de informação, como output de informação. A vantagem para quem usa é o quê? Ele tem um software especialista que traz, além de tecnologia, conhecimento de negócio para o canteiro de obra, ou seja, ele ajuda a melhorar a gestão da obra, mas também você tem preservados no ERP todos os dados do que aconteceu e o output dessas informações. Ou seja, eu consigo ter uma visão global do que está acontecendo, com relação a prazo, custo, entrega e andamento da obra, de uma forma muito mais completa e abrangente. Eu consigo também medir os impactos e desdobramentos disso, porque quando eu olho para o planejamento da obra, eu consigo desdobrar isso, por exemplo, em pedido de materiais, em curso de caixa, em demanda que eu vou ter sobre contratos e medições, de uma forma mais real-time, mais ajustada e mais precisa.